olá bom dia boa tarde boa noite estamos aqui mais uma vez no canal sério vlogs e variedades estamos aqui no lugar corte do pé ruge está meio abandonado um dos outros não tem morador só tem um morador dois não sei se não me engano entendeu então vou filmar hoje uma casa que eu filmei essa casa filmei deve ter mais de um ano ou dois não sei que eu filmei essa casa na época estava um matão aqui fora aqui em volta da casa né e hoje vou filmar aqui pra mim mostrar pra você o pessoal acho que vendeu aqui e parece que vão reformar essa casa de novo acho que vão tornar o morador aqui de novo parece que o pessoal vendeu um lote aqui só em volta da casa né então vamos ver aqui vamos lá vamos vamos para o vídeo aqui aqui está o carrinho velho de guerra eles limparam aqui ó deixa eu virar o telefone aqui gente opa 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 vou filmar aqui aqui para quem não lembra ó para quem lembra dessa casa ó o sacalipal o dono que morreu há muito tempo né então aí que ficou meio que abandonado há muito tempo e agora eles pegaram e venderam aqui vendeu só um lote segundo o pessoal que vendeu só um lote eu acho que não vai dar para entrar na casa não porque colocar janela aqui colocar não né fechar as janelas vamos ver se vai dar para entrar aqui ó na casa né estão dando uma limpada aqui ó e olha aí ó e essa casa que o meu sogro morou nessa casa aqui morou nessa casa morou na casa de pra cima não existe a casa mais não vamos ver aqui ó vamos ver se colocaram para a horta nova na casa ou pintou ela não sei quando eu vim da outra vez tinha uma caixa de marimbonda ali ó de abelha ali não sei ali ó olha o quintal é esse lugarzinho é bom fecharam e fecharam quase tudo acho que não vai dar para gente filmar dentro não tem um buraco não sei o que que é isso que tem aqui o Papa Gerardo morou lá para cima lá ó esses cantos ali para cima tinha outra casa ali ó tá tudo fechado aqui ó você lembra um ano atrás um ano ou um ano e pouco atrás tinha uma varanda aqui ó desmancharam essa varanda aqui toda tijolinha aqui por cima ó esse aqui eu acho que esse aqui eu acho que a loja do banheiro banheiro que tem deixa eu ver aqui dentro se tem aqui tem um é um é tipo um debaixo de uma loja ele acho que fez aqui para colocar mais a caixa lavanderiazinho que tinha aqui ó é agora não agora não vai dar para gente entrar aqui não acho que isso galera04 fora da área ali acho que tá tran vinhada por dentro e na porta é muito bacana pintado dos janela dela tudo essa casa é feito toda de tijolinha esse tijolinha de barro muito bacana pintado da janela dela toda essa casa é feita toda da tijolinha ó tem excesso de bonita incluindo tijolinha de barro fundinho ó da cia aqui ó deixa eu ver essa porra, essa só está encostada aqui o que fizeram aqui parece que eles colocaram, não sei se estramelou essa porra eles arrumaram um pouco, parece que arrumou um pouquinho do telhado dela ó, tem morcego dentro dessa casa o telhado dela, acho que eles tiraram o forro vamos ver ali, ver se eu consigo subir aqui na base da casa dá uma olhadinha aqui no só pra mim ver aqui ó, o que é que colocaram colocaram tranca nas portas ó limparam a casa toda tá fechado aqui, não dá pra não dá pra entrar não passa ali por cima deixa eu mostrar aqui mais um vou mostrar mais um pouco pra vocês aqui é já estou um tiro pra passar que é ruim vamos ver aqui ó tem uma outra estrada aqui ó está filmando aqui ó vamos ver aqui uma sombra ali ó aí ó a casa aqui ó eles venderam esse lote daqui para baixo venderam o lote acho que eles venderam esse lote, então a casa ficou, eles vão tornar retiva essa casa vai vir mais moradores para morar ali vamos ver aqui, aqui eu acho que tem, é aqui é, aí ó, tudo que faz parte da casa o eucalipto está começando a crescer aqui de novo, derrubaram isso tudo cortaram esse eucalipal eucaliptal, sei lá como é, que chama isso eucalipto até que para cima é um trilho olha aí, muito bacana pera aí, deixa eu ver com um pouco na frente aqui, ver se tem ver se tem mais alguma coisa por aqui acho que é mais é mato aqui tem um trilho que desce aqui eu acho que aqui o caminho de onde nós viemos tem uns trilhos por aqui, tudo é estrada de eucalipto onde o pessoal mexe com o eucalipto beleza meu pessoal, é isso aí, é por hoje, vou terminando o vídeo por aqui, quero agradecer você que ficou comigo até agora, assista meus vídeos, compartilha, deixa o seu like lá, inscreve no canal da Maria Maria Silva, mãe de Elisa, minha esposa, minha filhinha lá, inscreva no canal dela lá, tá bom? é, deixa o seu like, compartilha para nós, tá bom? um forte abraço a todos, a gente se vê então no próximo vídeo, se Deus quiser tchau tchau